A composição do grupo RUG, que é Pantini, Aline, Taren, Patrícia e Luciana, O Anjo Veio Me Falar. Encerrando com chave de ouro, hein, Kersa? Para todos vocês, hein? Ofereço para o aniversário antes do dia. Tão difícil entender o coração E tantas vezes eu tentei Acredito numa história de amor Um sonho lindo Sei que vou viver Um anjo veio Me falar O amor chegou pra mim Veio Me mostrar Um sonho não tem fim E não importa Quanto tempo vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi Um anjo me falar Quantas vezes com um beijo eu sonhei Um carinho que eu nunca senti Sei que um dia você vai estar aqui Um sonho lindo Nos teus braços é onde eu quero estar O amor chegou pra mim O amor chegou pra mim Veio Me salvar O sonho não tem fim E não importa Quanto tempo vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi Eu ouvi Um anjo me falar Todo amor que eu sempre procurei Todo amor que eu sempre procurei Todo amor que eu sempre procurei Eu ouvi Eu sei você é o meu anjo Eu ouvi O amor que eu sempre procurei Eu sei você é o meu anjo Anjo Anjo, e não importa quanto tempo vai passar Eu te espero e nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar O amor chegou pra mim, veio me mostrar O sonho não tem fim, e não importa quanto tempo vai passar Eu te espero e nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar